A Zara ainda, a Zara bem fraca ainda, tem a maioria dos descontos é 20, 30%. Vou mostrar algumas peças pra vocês. Tem esse vestido aqui, que é bem legal, de inverno. Aqui as costas tem esse decote. E olha como tá. Vamos seguir. Opa! Essa sainha aqui, que eu tava usando bastante agora aqui no inverno, essas sainhas mais abertas, assim. Preço. Camiseta, essa camiseta aqui eu adoro, da Pat Smith. Aqui tem um pouquinho mais de desconto, uns 40%. Um sobretudo mais estiloso, assim. Com animal print. E vou seguindo nas outras lojas pra mostrar pra vocês como tá as rebarras.